X Disputa segue aberta Agora é a chance da Domitila, mais uma chance para vencer a prova bate-volta Domitila 45 É o ícone que falta, Domitila? Não Vamos conferir no seu placar Você já tem esse ícone Mostra para os seus companheiros, por favor, para os seus adversários E pode colocar de volta Gabriel 31 E agora, Christian tem a chance de vencer a prova bate-volta 45 Christian, vencedor da prova bate-volta Laboratório de saúde, mais de um milhão de alunos formados em todo o Brasil Christian, temos mais um momento nessa prova Por favor, à sua direita, ali no palco Nós temos aí Beca, Capelo e Canudo para você É o momento da comemoração Coloca a Beca Christian, venceu a prova bate-volta Ganhou três bolsas de estudo Da Estácio Está aí o Canudo Vamos Obrigado, Brasil Só falta jogar o capelo para cima agora, Christian O capelo para cima Como formando O capelo para cima Pessoal de casa pode sair Pessoal que está dentro da casa pode sair Pessoal de casa pode sair Tchau, tchau.